A pussy vai passia A pussy vai passia MCG e adulta Bota a pussy pra passia A pussy vai passia A pussy vai passia A pussy Ninguém vai segurar Bota a pussy pra passeia Depois da quarentena, me ligar que dou problema Isolamento agora, depois vai valer a pena Fica em casa, tudo walk na larica Esperando passa-fita, logo solta a bonita MCG, tu tá bota a pulse pra passear A pulse vai passear Quando tudo libera, bota a pulse pra passear Passi 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 Obrigado.